Papai Noel Eu fui um bom menino esse ano Prepara meu presente Vou ficar aguardando Manda pro Sedex Pega o particular Envia as paradinha que to louco pra ciclar Vou querer GH Trembolona, duristano O ciclo natalino vai ser foda esse ano Os mano já pergunta cara o que cê tá tomando Do nada apareceu com o dobro do tamanho É a magia natalina no meu DNA Pergunta pro Noel que ele vai te explicar Uey, creatina, PEC, BCAA Vaso dilatador e muito anavar Na ceia de natal o que tiver nós come Tender, bacalhau, chester, panetone Maionese, salpicão, frutas e danone Banana com aveia e anabolizante Dingombel, dingombel bate o sino pequenino Noel traz meus presente porque fui um bom menino Dingombel, dingombel bate o sino de Belém Quero teca, trembolona, duridiana também Dingombel, dingombel bate o sino pequenino Noel traz meus presente porque fui um bom menino Dingombel, dingombel bate o sino de Belém Dessa vez eu vou ficar bem maior que o He-Man Comendo igual o leão, treinando todo dia Do trabalho pra casa e de casa pra academia Não saí da rotina, me mantive focado Depois de alguns meses, olha só o resultado 43 de braço, ombro e torço ao giga 85 quilos de massa, dobrei a fita A pele esticou tanto que apareceu estria A parada é tão boa que vicia Mandei meu protocolo, treino e dieta Eu tô levando a vida como se fosse um atleta A mente tá no foco, um monstro vou criar Tá sentindo a magia natalina, tá no ar Chegou uma encomenda, veio do Polo Norte Aqueles veneninhos que vão me deixar mais forte Obrigado Noel, estou muito feliz GH e insulina, era tudo que eu sempre quis Jingle Bell, Jingle Bell, bate o sino pequenino Noel traz mãos presente porque fui um bom menino Jingle Bell, Jingle Bell, bate o sino de Belém Quero Deca, Trembolona, Duridiana também Jingle Bell, Jingle Bell, bate o sino pequenino Noel traz meus presente porque fui um bom menino Jingle Bell, Jingle Bell, bate o sino de Belém Dessa vez eu vou ficar bem maior que o He-Man Muito bem Tchau.